Fala nação rubro-neiro! Começando aqui mais um vídeo no canal Timão Esporte TV e hoje vem trazer a notícia aí que o Corinthians prorrogou um contrato de um jogador do Sub-20 e também tem crítica aí a arbitragem, comentarista critica a arbitragem aí e elogia o Timão. Essas tem mais notícias aqui no Timão News Esporte TV. Aí se você não é inscrito, se inscreve aí no canal e já deixa o like e bora de vídeo! E já aqui no vídeo venho trazer todas as informações, Corinthians prorroga o contrato de atacante do Sub-20 por mais uma temporada. O Corinthians prorrogou na última quarta-feira o contrato do jovem atacante Thalesson Silva, menino aí de 18 anos que atualmente defende o Sub-20 do Parque São Jorge. O Corinthians nesse novo vínculo foi estendido por uma temporada e passa a ter validade até o fim de julho de 2022. Promissor, o jogador chegou aí a ser convocado para as últimas edições da Copa de São Paulo de Futebol Júnior, mas precisou ser cortado de última hora após romper ligamento do joelho. Ele não entra em campo desde o ano passado, quando ainda atuava pelo Sub-17. Por meio de sua conta oficial do Instagram, Thalesson agradeceu a diretoria do Corinthians e celebrou sua renovação com o Timão. Renovado, gratidão a Deus, por esse momento obrigado Corinthians, por confiar em meu potencial, seguimos lutando por mais. A tendência cabe destacar é que o atacante ainda demora um tempo para voltar a defender o Corinthians dentro do campo. Thalesson chegou ao Parque São Jorge em 2015 e logo passou a ser uma das grandes promessas aí da base alvinegra. E também nesse vídeo venho trazer a notícia do comentarista aí que critica a arbitragem no Castelão e elogiou a evolução do Corinthians aí. E vocês acham que foi uma boa contratação ou é só dinheiro gasto aí do Timão? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. O comentarista critica a arbitragem no Castelão e elogia a evolução do Corinthians aí com o Wagner Mancini. Mesmo com a atuação discreta e o empate sem gols contra o Fortaleza no Castelão, o Corinthians recebeu elogios de Caio Ribeiro nessa quinta-feira. Durante o Globo Esporte na TV Globo, o comentarista de futebol destacou a evolução da equipe alvinegra desde a chegada de Mancini. Mancini melhorou muito. O time do Corinthians não é o time para lutar contra rebaixamento, mas não dá para imaginar brigando por algo maior. E o time para ficar no meio da tabela. Logo na sequência, o ex-jogador também falou sobre a polêmica da arbitragem na capital cearense. O árbitro Braulio Machado não marcou um suposto pênalti em Gabriel e ainda expulsou o jogo na rede final do confronto. Decisões que geram muitas reclamações por parte da delegação corintiana. A arbitragem foi muito mal. Teve o pênalti que deveria ter sido marcado, mas o jogo deu mole. Não precisa ir com as duas mãos para cima do zagueiro. Mas não é uma agressão, muito menos para cartão vermelho. O Corinthians terá um bom tempo para descansar e só volta a entrar em campo no próximo dia 13 de dezembro. Às 18h15, diante do São Paulo na Neokímica Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Braulio Machado é um rato. Tem histórico de erros grosseiros contra o Corinthians. Tinha que ser expulso da arbitragem e o jogo do nosso time. Há muito tempo, mas temos que prestar atenção também nos árbitros que estão no VAR. Tenho certeza que se ele estivesse chamado o árbitro, ele iria ver o lance do pênalti do Gabriel, mas somente foi chamado no lance de expulsão do jogo. Tem que dar publicidade ao nome desse trio de incompetentes para falar o mínimo. É difícil deixar a gente com raiva mesmo na EFL. Então, se você também acha que a arbitragem cometeu o erro, que ficou bem claro que eles cometeram o erro aí, deixa aí no comentário o que você achou. Qual é a sua crítica contra os árbitros?